Bom, já terminamos aqui. Agora só falta saber quem colocou o sal na minha comida. Ah, e não se estressa, Miriam. Qualquer um pode cometer um erro. Ai, eu tô muito cansada. Já tô indo dormir. E vê se dorme bem, que amanhã vamos conversar. E leva sua amiga pra te aconselhar a como sair dessa. O que aconteceu? Ai, é que... Elas deixam a sua vida interessante, hein? Eu queria seguir o conselho da Joana e expulsá-las a pontapés. Eu vou buscar a Liz pra te levarmos pro rancho. Respira. Eu não suporto elas. Ah, Miriam, você deixou... Na verdade, eu... Eu nem sei por que eu voltei. Cada vez que... Que você e eu nos encontramos sempre... Sempre algo dá errado, não é? Não. Nem sempre foi assim. Você se lembra daquela vez que a gente fugiu? A gente se divertiu muito. Sim. Até que você foi embora chorando do hotel. E se transformou na mulher mais desalmada que eu já conheci. Pra que você voltou, Rafael? Pra me falar isso? Não, não, não. Isso foi só um detalhe. Mas... Aproveitando que você tá de bom humor... Então me diz... O que você quer de mim? Eu quero fazer as pazes. Vamos ser amigos? Amigos? Amigos. Quer dizer... Primeiro você me trata como se eu fosse a maior porcaria do mundo. E depois quer que sejamos amigos. Rafael, é complicado. É esquisito. Eu sei. Mas eu não quero me afastar de você. Como... Como um amigo. É claro. É claro. Depois de tudo o que aconteceu entre você e eu... Não podemos ser amigos. Bom... Pode ser que sim. Talvez você tenha razão e seja impossível que sejamos amigos. E sabe por que é impossível que sejamos amigos, Rafael? Por quê? Porque você e eu... Nos gostamos demais. Olha... Eu não sei nem o que te dizer. Enquanto você pensa... Pode me ajudar com uma coisa na cozinha? Rafael... Bem... Eu não vou te morder. Muito bem. Agora sim as coisas estão andando como deve. E você? Por que tanto otimismo? Você andava cheia de tristeza pelo Rafael. É. Mas depois ele voltou. E eu tenho certeza de que a gente está bem. Então não fique surpresa de ver ele aqui outra vez, mano. Ai, seus filhos da mãe. Vai ficar tudo bem. Bom dia. Bom dia. Oi. Como está, filho? Bem. Escuta, ontem à noite eu fui ao teu quarto. E não te encontrei. Então me diga que saiu para procurar a Fernanda. Não, não consegui dormir e voltei ao restaurante. E sim, a Fernanda estava lá ainda. Ah, e você falou com ela? Ah, vai te suar estranho. Mas combinamos de nos respeitar e nos tratar bem. Ah, olha. Escuta, e o que você quer dizer com tratar bem? Isso mesmo, papai. Deixar tudo de pessoal para fazer negócios. Nos ver de vez em quando para os assuntos dos pequenos fazendeiros. Te incomoda isso? Não, 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 não. É, muito melhor se dar bem com ela e com todos os fazendeiros, né? É, muito melhor se dar bem com ela. 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 É, muito melhor se dar bem com ela.